Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! Todo santo vídeo que eu posto, as pessoas ficam me perguntando Meu Deus, qual o seu wallpaper? Disponibiliza o seu wallpaper, por favor! Qual o seu wallpaper? O meu wallpaper é o estoque da Lineage 16. As novas atualizações da Lineage 16 trouxe uma interface completamente remodelada de wallpapers Vai travar aqui porque o J5 é mega lento, mas enfim Esses são os meus wallpapers que eu uso no meu dia a dia Essas cores sólidas aqui, essas cores meio gradientes e tudo mais Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi, com o auxílio do APK Extractor, extrair o aplicativo de wallpapers da Lineage 16 E testar em outro aparelho para ver se instalava Eu testei no meu Moto X4 e instalou Com isso, significa que vai funcionar no seu aparelho Então o vídeo de hoje é basicamente a respeito disso Mantendo o dedo pressionado, abrindo a nova interface de wallpapers da Lineage 16 Que, teoricamente, eu extraí para o seu aparelho Você vai ver toda a interface de wallpapers da nova Lineage 16 Com todas as imagens de wallpaper que já vêm pré-carregadas no aplicativo Que eu vou deixar na descrição Algumas imagens bonitas, outras imagens feias Outras imagens gradientes Relaxe que o aplicativo não vai ficar bugado assim no seu aparelho Só está acontecendo aqui nesse projeto de aparelho que eu estou fazendo o teste Mas enfim, esse é o aplicativo de wallpapers que eu uso da Lineage 16 E para você fazer a instalação é tudo muito simples Afinal você só vai precisar abrir o seu gerenciador de arquivos Navegar até onde você baixou esse aplicativo Que deve ser em downloads E você vai clicar no Lineage 16, interface wallpapers Que eu acabei de extrair Vai dar um toque Vai clicar em continue Vai clicar em install E pronto, o aplicativo vai ser instalado Porém, independente se as pessoas que me pedem vão ver esse vídeo ou não E vão continuar pedindo nos vídeos que aparecem os meus wallpapers Eu curti muito a nova interface da Lineage 16 Inclusive, eles adicionaram aqui alguns atalhos Está muito bonito Tudo isso foi em junho A gente já está em julho Se você usa custom ROM, provavelmente você já deve conhecer Mas enfim, eu curti muito tudo que eles estão fazendo pela comunidade A Lineage 16 é incrível E quando você seleciona para aplicar um wallpapers Por exemplo, esse lemon aqui Vai aparecer esses três botões Homescreen, lockscreen, homescreen e lockscreen Eu gosto do último Você só faz isso daqui E o wallpaper já é aplicado normalmente Tanto na sua tela de bloqueio Quanto na sua tela inicial Espero que isso tenha sido útil para alguém 2 minutos e 37 E fui E só para dar um aviso para vocês Como eu extraí da Lineage 16 Que é o marrom do Android 9 Infelizmente, esse aplicativo só vai funcionar no Android 9 Então eu tentei instalar aqui no Android 7 E não funcionou Infelizmente, isso não depende de mim Não está no meu alcance E é isso Espero que isso tenha sido útil para alguém Fui